Agora são 11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia, este é o canal do Boi News. Hoje, terça-feira, 6 de abril. Também estamos ao vivo pelo Facebook e site sba1.com. No ano passado, os custos do governo federal chegaram a R$ 2,640 bilhões, com aumento de 16% na comparação aos custos de 2019. O dado foi divulgado hoje pelo Tesouro Nacional. O montante se refere às despesas dos três poderes e do Ministério Público Federal, com mão de obra, funcionamento, insumos, gastos financeiros, desvalorização de patrimônio e repartição de receitas com estados, municípios e organizações da sociedade. O aumento é creditado à pandemia de Covid-19. O auxílio emergencial e o programa de proteção ao emprego foram os itens que mais pesaram. A aquisição de medicamentos, reagentes para diagnóstico clínico e materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual contra o coronavírus também tiveram peso importante. Outros itens contribuíram para redução nos gastos. Dentre eles, o teletrabalho, ou home office, teria reduzido em 10% os gastos do Poder Executivo em 2020. Mato Grosso conclui o plantio da safra de inverno, com 45% da área fora da janela ideal. Ao vivo, as informações de José Cunha. Bom dia, Zé! Olá, Zaidan, bom dia para você e bom dia a todos. Pois é, Zaidan, o estado de Mato Grosso finalizou na última sexta-feira o plantio do milho de inverno da safra 2021. E como você disse, viu, Zaidan, 45,34% da área plantada foi cultivada fora da janela ideal de plantio, de acordo com dados do boletim semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, que foi divulgado ontem. Segundo o Instituto, a situação ocorreu por conta do atraso na semeadura da soja, que consequentemente refletiu no atraso da colheita. A janela ideal para a semeadura do milho no Mato Grosso foi até o dia 28 de fevereiro. Entre as regiões do estado, o centro-sul com 70,15% e o sudeste com 59,41% tiveram o maior percentual de áreas semeadas fora do período ideal. É importante lembrar, Zaidan, que as áreas cultivadas fora da janela de semeadura ficam mais suscetíveis ao estresse hídrico e, consequentemente, correm maior risco de terem suas produtividades afetadas negativamente. Zaidan. Valeu, Zé. Muito obrigado pelas informações. O Consórcio Internacional de Pesquisa, ASR Genome Consortium, do qual a empresa brasileira de pesquisa agropecuária participa, acaba de disponibilizar publicamente dois novos genomas de referência do fungo causador da ferrugem asiática da soja. O resultado da pesquisa possibilitará maior compreensão dos alvos de ação no fungo. As informações com Mauro Andrade. Os estudos genômicos têm avançado para conhecer melhor o fungo causador da ferrugem asiática, responsável por severos danos na cultura da soja. Os pesquisadores da Embrapa acreditam que, com o sequenciamento genômico, será possível compreender melhor a evolução do fungo e as mutações que ocorrem em diferentes safras, incluindo aí a resistência a fungicidas e também os genes de resistências presentes na soja. Obrigado, Mauro. 11 horas e 34 minutos. O relatório de Bovina Cultura do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem, reforçou a valorização do preço do bezerro. O ágil do animal jovem chegou a 23,6% no primeiro bimestre deste ano, na comparação aos dois primeiros meses do ano passado. A alta foi de 2,6 pontos percentuais. O ágil ocorre quando o quilo da carcaça do bezerro custa mais do que o quilo da carcaça do boi gordo. Por meio desse dado, o pecuarista que engorda bois pode avaliar a rentabilidade no negócio. Em março último, a valorização mais expressiva do bezerro de ano foi de 6,3% em relação ao boi gordo. Assim, o indicador subiu 3 pontos percentuais no comparativo a fevereiro deste ano, alcançando 26,5% de ágil. O relatório estima para os próximos meses patamares elevados para os preços do bezerro em Mato Grosso, porque a oferta do gado de reposição ainda é restrita. Confira agora a previsão do tempo para todo o país com Renata Ferreira. Bom dia, Renata! Bom dia, Zaidan! Bom dia a todos que acompanham aí o canal do Boi News. Eu começo aqui com imagens de satélite e alertando os produtores de milho, segundo a safra, mudanças no tempo vêm por aí, viu? Começando aqui pela região sul, hoje a previsão é de dia ensolarado com chuvas concentradas somente no litoral. A umidade do solo no Rio Grande do Sul está em torno aí de 60%. Subindo agora um pouco, indo para o sudeste do país, hoje tem previsão de chuva em praticamente toda a região. Destaque para temporais no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, além de todo o litoral paulista e sul de Minas Gerais. A temperatura também diminui na região, viu? Apesar do mapa indicar aqui pouca chuva na Bahia, áreas do extremo sul do estado, aqui em azul mais escuro, deve registrar acumulado em torno de 20 milímetros. Mas, produtores de cacau e café com nilon, as áreas dessas culturas seguem beneficiadas com esse aumento de umidade. No Maranhão, chuva generalizada hoje. Na região norte, chuva volumosa entre o Amazonas, Roraima e enfraquecendo sobre o Tocantins. Até sexta-feira, chove cerca de 10 milímetros em Palmas. E para a gente finalizar, no centro-oeste, novidades nesta semana. Nas principais áreas produtoras de milho segunda safra, os acumulados de chuva ficam em torno aí de 40 milímetros. Notícia boa, né? Esses volumes são ótimos aí para a reposição da umidade do solo e, claro, para o desenvolvimento do milho safrinha. Zaidan, é isso. Amanhã eu volto com mais detalhes da previsão do tempo, aqui dentro do canal do Boi News. Então, até amanhã. Obrigado, Renata. Até amanhã. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, convocou os governadores dos 11 estados interessados em importar a vacina russa Sputnik V. Ao vivo de Brasília, as informações com Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan. Aqui em Brasília, a proposta inicial é de que a Anvisa se reúna ainda hoje, nesta terça-feira, com os governadores interessados em adquirir a Sputnik V. Mato Grosso e Distrito Federal, por exemplo, já sinalizaram que têm o interesse em adquirir o imunizante fabricado na Rússia. A Anvisa pretende explicar nesse encontro as dificuldades que eles estão enfrentando para a agência reguladora aprovar o uso emergencial da vacina russa aqui no Brasil. Na quarta-feira passada, por exemplo, eles confirmaram, a Anvisa confirmou ter recebido algumas informações complementares no âmbito desse processo para autorizar o uso emergencial. Foram encaminhadas documentos relativos a práticas farmacêuticas desses mesmos locais e também onde está sendo fabricado, os locais de fabricação. Porém, eles sinalizaram que ainda há pendências. Zaidan? Obrigado, Berenice. O Instituto Butantan entregou ontem mais de um milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. Ao todo, já foram disponibilizadas 37 milhões e 200 mil doses. O Instituto deve encerrar o primeiro contrato com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante. Até o fim de agosto, devem ser enviadas ao programa 54 milhões de doses, num total de 100 milhões de doses da Coronavac. 11 horas e 39 minutos, equipes do DENIT estão a todo vapor para a recuperação da BR-158, que corta uma importante região produtora de Mato Grosso. De Sinop, Valdir Pacheco. Olá, Zaidan. A BR-158 é um importante corredor para escoamento de toda a produção da região leste do estado de Mato Grosso. E, nesta semana, os equipamentos pesados do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, avançaram na execução das obras de manutenção no trecho não pavimentado da BR. Os serviços melhoram a trafegabilidade do trecho de 130 quilômetros de extensão em traçado provisório, uma vez que a implantação definitiva da rodovia passará a contornar a reserva indígena dos chavantes. Os pontos críticos como atoleiros foram eliminados. em razão dos serviços de manutenção. Desta forma, os caminhões e carretas trafegam normalmente sem formar filas. As obras já garantiram maior trafegabilidade aos usuários e continuarão sendo executadas ao longo do ano, reduzindo o impacto causado pelas chuvas no trecho. Atualmente, cerca de 2 mil carretas circulam diariamente pelo trecho. O único segmento não pavimentado da BR-158. Zaidan. Obrigado, Pacheco. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e o diretor da B3, Daniel Sonder, fazem daqui a pouco uma transmissão pela internet para explicar as concessões que o governo fará esta semana. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações com Walter Pulga Jr. Bom dia, bom dia, bom dia a você e bom dia a todos. Bom, Zaidan, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor da B3, Daniel Sonder, abrem oficialmente, daqui a pouquinho, às 12 horas no horário de Brasília, através de uma transmissão via internet, através do YouTube do Ministério da Infraestrutura, um debate, uma conversa sobre o que o governo começa a fazer a partir de amanhã. Bom, na verdade, é o anúncio oficial do programa de concessões do governo para 2021-2022, que vai, vamos dizer assim, leiloar, apresentar mais de 100 ativos e a contratação de 250 bilhões de reais em infraestrutura. Bom, os leilões começam amanhã, né, Zaidan, com a concessão de 22 aeroportos à iniciativa privada. Na quinta-feira, será a vez da Ferrovia Fiol, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que parte lá, corta o estado da Bahia. E depois, na sexta-feira, serão leiloados cinco terminais portuários. É o início de uma programação que o Ministério da Infraestrutura anuncia daqui a pouco, através da internet, concedendo ativos para exploração da iniciativa privada e, com isso, tentativa até de arrecadar algum recurso para o governo federal. Porque é preciso que essas empresas concorrentes paguem uma taxa para obter direito a participar desse leilão e, enganhando, dividir parte desse recurso, né, desses recursos com o governo federal. Agora, uma informação importante também, Zaidan, O Senado deve votar hoje, a partir das 16 horas, a prorrogação do prazo para a declaração do Imposto de Renda deste ano. Também estão na pauta do Senado a prioridade de restituição de Imposto de Renda para profissionais de saúde e para desempregados. Portanto, dois projetos importantes, né? Enquanto isso, a Câmara Federal vai analisar projetos de enfrentamento da pandemia. De olho na informação, porque a prorrogação para a declaração do Imposto de Renda pode ocorrer e ser anunciada ainda hoje. É com você. Valeu, obrigado, Walter Pulga. Já está disponível para os pecuaristas de Santa Catarina o Kit Forrageira, um apoio do governo do Estado para a produção de leite e carne a pasto. O material faz parte do programa Terra Boa e tem investimento de R$ 7,2 milhões. Os interessados em adquirir devem procurar os escritórios municipais da Epagre. E a Conab disponibilizou uma plataforma para fazer um levantamento dos estoques privados nacionais de arroz, café e trigo de São Paulo, Sara Kirchhoff. A plataforma foi disponibilizada por meio do Sistema de Pesquisas de Estoques Privados da Conab e já está à disposição de produtores e também de indústrias brasileiras para os setores de café, arroz e trigo. A liberação da disponibilidade dessa plataforma começou já na segunda-feira e vai até o dia 23 de abril. Esse levantamento deve ser feito em todas as regiões do país e busca mostrar o volume disponível de cada produto para comercialização. Essas informações também serão utilizadas na elaboração de políticas públicas e em ações da iniciativa privada, segundo a Conab, sobretudo no que se refere ao abastecimento alimentar e nutricional da população. A novidade é que pela primeira vez vão ser coletados dados dos estoques de trigo no sistema a partir de informações fornecidas tanto de produtores como de indústrias em relação ao armazenamento em todos os estados. Mais informações no site conab.gov.br Obrigado, Sara. O CB News termina aqui. Obrigado a você também pela audiência. O programa volta amanhã às 11h30 no horário de Brasília. Fique agora com o programa da Matsuda.